Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Cristiane Coelho aqui do canal Ateliê Fios e Pets o seu canal de costura criativa e patchwork hoje eu vou trazer pra vocês no passo a passo essa mochilinha, olha a famosa mochilinha saco ela não vai manta mas olha que graça que ela fica, gente coloquei esses dois bolsos aqui frontal olha, um bolso bem grande dá pra você botar aí celular, agenda a carteira, tranquilo e um espaço interno aqui também, olha bem grande, olha cabe caderno, cabe fichário gente, cabe até um notebook aqui dentro, tá? dependendo aí de quantas polegadas ele tem quais alcinhas, olha uma peça super chave super coringa, olha pra você ter aí no seu ateliê nessa época, né? De volta às aulas nessa época que a criançada tá indo pra natação hidroginástica quem quiser pode fazer com plastificado aqui dentro pra poder colocar roupa molhada enfim usa e abuse da sua criatividade aí nessa peça, tá? eu vou te dar a base dela mas você pode também desenvolver outras peças em cima dessa mesma peça, tá bem? pessoal, quem não se inscreveu no canal eu peço a gentileza que se inscreva dessa forma você vai estar me ajudando ajudando outras pessoas a conhecerem um pouquinho mais do mundo da costura criativa deixem já aquele like aí no vídeo se você já gostou daquilo que você vai ver comente aquilo que você tá achando no canal o que você gostaria de ver por aqui compartilhe essa ideia com outras pessoas com as suas amigas, no grupo do facebook, no grupo do whatsapp e ative o sininho que você vai ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no canal sempre que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado tá bem? vambora pro passo a passo vamos lá então pessoal eu vou passar pra vocês as medidas da nossa mochilinha saco, tá? aqui, olha é a parte, aquilo que eu chamo de corpo da peça nessa parte aqui vocês vão cortar de 38 de largura por 45 de altura duas vezes, tá? e eu já pra adiantar eu já cortei aqui a caixinha de lente 4 por 4 e nessa medida também vocês já vão deixar o forro cortado como eu fiz aqui, tá? também a mesma medida 38 por 45 duas vezes e a caixinha de lente 4 por 4 nos dois cantos aqui de baixo, tá? pra parte do nosso bolso frontal aquele bolso da frente, né? nós vamos cortar o tecido que a gente quer, né? que fique de topo a medida de 38 por 27 ele vai ficar um pouquinho maior mas depois a gente vai refilar e no forro também, tá? 38 por 27 para as alças da nossa mochila nós vamos cortar a extensão toda a largura toda do tecido, tá? na medida de 8 por 1,5 e aí nós vamos dobrar igual viens olha, eu passei aqui primeiro no meio assim, ó eu passei assim no meio e aí depois eu trouxe as pontas pro meio e aí depois eu dobrei de novo no meio e aí vocês vão passar uma costurinha toda essa extensão e depois do outro lado vai ficar assim, ó já deixei uma pronta pra adiantar o nosso passo a passo aqui tá? essas vão ser as alças da mochila aqui é um debrunzinho que a gente vai precisar pra fazer o acabamento em cima do zíper então eu cortei 5 por 38 eu vou precisar também de um pedacinho de tecido pra fazer o divisor o divisor do zíper pra ficar com dois bolsos um pedacinho de 5 por 5 tá? esse eu esqueci de cortar e deixar aqui e esse outro aqui é o suporte pra nossa alça também é um quadrado de 10 por 10 um zíper de 48 48 não perdão 40 centímetros dois cursores e esse aqui olha é o é onde vai passar a alça é o canal onde vai passar as alças ele aqui mede 8 por 38 aí eu passei no meio e as pontas aqui olha eu virei meio centímetro e depois mais meio centímetro dos dois lados e nas duas nos dois canais tá? vai ficar assim ó tá vendo que ele ficou bem certinho? porque eu dobrei meio depois virei meio de novo e aí depois a gente vai dobrar isso aqui ó e aí passa pra ficar bem vincadinho tá bem? vamos começar então a fazer aqui a nossa mochila primeiro nós vamos pegar uma parte né? que vai ser a frente ó tirar aqui os alfinetes pra não me atrapalhar um lado só por enquanto aquela que vai ser a frente onde a gente vai costurar o nosso bolso e vou pegar o bolso só aqui a parte da frente por enquanto presta atenção pessoal se o tecido de vocês tem direção tá? esse meu aqui tem direção os coraçõezinhos estão todos pra cima o pé do coração tá aqui pra baixo então vou ter que colocar esse bolso nesse formato e aí a gente vai pegar o zíper assim ó deixa esse fundo aqui por enquanto reservado não pegar só o bolso e nós vamos passar uma costura olha aqui em cima tá? frente do zíper com a frente do nosso tecido principal a gente vai colocar aqui bem certinho e vamos passar uma costurinha aqui de segurança tá? vamos lá pra máquina ó pessoal passei agora a gente vai pegar a parte do nosso forro assim ó e vai colocar a frente do forro com a frente do tecido acerta aqui bem direitinho ó pontinha com pontinha e agora mais uma costura aqui essa já pode ser já bem encostadinha nos dentinhos do zíper e aí ó nós vamos desvirar isso aqui dá uma vincadinha assim primeiro olha com a unha e traz aqui pra trás e aí a gente vai passar aquela costurinha aqui ó pra poder rebater e prender o nosso forrinho aqui atrás isso aqui é bem básico né o processo todo de uma necessaire de um bolso é sempre assim pra costura poder ficar embutida agora nós vamos pegar a parte da frente aqui já tá cortada a caixinha de leite então isso significa que essa parte é a parte de baixo e aqui a parte de cima da nossa mochila nós vamos pegar a nossa régua e vamos marcar olha 15 centímetros esse giz aqui é aquele giz de alfaiate que depois quando passa o ferro ele sai ó e eu vou marcar aqui vou fazer um risco nessa marcação não sei se vai dar pra ver a marcação daí porque é clarinho mas aqui tá dando pra ver bem e aí nós vamos posicionar mais ou menos assim olha tá o nosso bolso lembrando de observar bem aqui as laterais olha se tá certinho pessoal antes disso lembrei tem que passar o debrum aqui em cima nós vamos pegar aquele debrum zinho de 5 de 5 por 38 ó dobra ele no meio dá uma vincadinha pra te facilitar e aí e aí nós vamos passar essa costura aqui ó do outro lado do zíper tá pode ser um pezinho de máquina aqui também observa pra ver se tá emparelhado aqui ó porque como ele foi cortado na medida certa ele não vai ter sobra então tem que tá bem emparelhado aqui pra não sobrar e nem faltar costurinha pé de máquina agora sim nós vamos trazer esse bolso aqui pro nosso corpo quem quiser pessoal pode colocar na manta tá eu não vi necessidade porque eu quero que seja aquela mochila mais simples pra você ir na academia pra você fazer umas compras levar né no supermercado pra você ter onde colocar sua carteira seu celular é uma mochila bem mais simples então não vejo necessidade pra isso e aí ó essa parte aqui do debrum a gente vai virar assim essa pontinha aqui ó do debrum é que nós vamos encostar nesse risco aqui que a gente fez tem que tá bem certinho pra medida ficar certinho bota um alfinete aqui ó pra não sair do lugar pessoal aproveitando aí que eu tô aqui colocando os alfinetes eu vou pedir pra aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal que se inscrevam venha fazer parte dessa família da costura criativa que é um mundo maravilhoso muitas pessoas aí que ficaram desempregadas nessa época de pandemia se dedicaram a uma máquina né sempre tem aquela máquina que era da avó que era da mãe e tão conseguindo graças a Deus aí uma graninha extra ou até mesmo manter a família com a costura então se inscreva nesse canal compartilha essa ideia que você vai estar ajudando não somente a mim com o crescimento do canal mas também com outras pessoas tá vamos passar uma costurinha bem aqui na pontinha e depois uma outra costurinha aqui agora pessoal nós vamos pegar deixa eu acertar aqui bem direitinho ó pra ficar tudo bem certinho posso até colocar já os alfinetes aqui tá agora pessoal nós vamos pegar aquele pedacinho de 5 por 5 olha vamos trazer as pontinhas aqui pra dentro dobro ao meio pra poder vincar aqui ó e aí vou trazer também o meio a ponta pro meio e a outra ponta aqui pro meio vou dobrar de novo aí vai ficar assim tá dobrado aqui dobrado aqui também e aí nós vamos achar o meio aqui desse zíper quem quiser pode fazer esse divisorzinho ali do zíper antes de colocar esse debrum aqui ó antes de colocar esse debrum que vai ficar mais fácil como eu esqueci dele né isso acontece eu vou fazer assim ó e agora vou passar uma costura aqui aqui toda a volta dele pra poder prender esse divisor aqui do zíper tá eu já volto pessoal aproveitei e fiz uma costura aqui ó em X se dá pra vocês verem ó tentar focar bem também fica um charme tá fiz uma costura aqui nas laterais depois passei as duas diagonais pra dar um charminho a mais vamos achar o meio aqui do nosso do nosso bolso e aí nós vamos passar ó vou até fazer aqui com o giz pra ficar bem retinho nós vamos passar uma costura agora aqui pra poder fazer a divisão do nosso bolso tá lembrando que aqui tem o tecido da frente o forro e já uma parte do corpo tá vou passar aqui essa costura agora ó tudo costuradinho tá agora eu vou vir aqui pela parte das costas e eu vou passar uma costurinha aqui ah não pessoal agora nós vamos colocar o cursor é assim mesmo tá eu evito fazer edição é pra vocês perceberem que até quem tem mais experiência de vez em quando esquece tem que fazer dá mais nessa doideira que a gente vive ó corto aqui esse cursor eu vou colocar daqui pra cá e o outro vai ser daqui pra cá tá boto aqui um lado encaixo aqui esse lado que eu cortei ó facilmente ó você vai sentir um clique quando entrar passar o contrário fica legal aqui também olha colocar uns pingentes no celular umas fitinhas com uns detalhezinhos pendurados né quanto mais você enfeitar a sua peça mais valor você agrega pra ela agora sim pessoal agora nós vamos virar e passar uma costurinha aqui a toda volta desde aqui do debrum aqui na caixinha de leite depois eu corto essa caixinha de leite fora venho aqui ó só pra prender tá é costurinha de segurança bem na pontinha e já vou cortar essa caixinha de leite agora a gente vai pegar aquelas partes olha onde vai ser o passador das alças que já tá aqui dobradinho vou aproveitar vou passar uma costura aqui tá bem aqui na pontinha só pra fazer esse acabamento e aí feito o acabamento dos dois lados a gente vai achar o meio disso aqui ó vai trazer pontinha com pontinha dá aquele piquezinho ó eu sou a Maria do piquezinho tudo pra mim é pique que é pra ficar bem centralizado dobra aqui ó pra também achar o meio aqui na parte de cima e aí a gente vai colocar pique com pique tá lembrando que essa parte aqui que tá aberta ó é que a gente vai fazer esse pique a parte que tá dobrada vai ficar pra dentro do trabalho ó vou posicionar aqui boto um alfinetinho pra não sair do lugar vou passar uma costura aqui pé de máquina tá aqui ó percebam que vai ficar ó mais ou menos um dedo aqui ó de diferença isso aqui é importante porque quando a gente for fechar a lateral é pra não pegar nisso aqui tá isso aqui não vai ser costurado quando a gente for fechar as laterais tá ficando assim tá pessoal ó fiz aqui aquela costura e fiz também no lado das costas da nossa mochila ó agora a gente vai pegar a parte do forno essa parte aqui da caixinha de leite já tá cortada é pra baixo e aí nós vamos posicionar assim ó a frente do nosso forno com a frente da nossa mochila e aí aqui a gente vai colocar bem certinho olha tudo bem certinho e aí nós vamos passar uma costura também aqui pé de máquina tá eu vou até passar pelo outro lado porque já tem a primeira costura e ela vai me servir de guia vamos fazer isso nessa parte e na parte das costas também a mesma coisa ó vamos colocar frente com frente parte da caixinha de leite pra baixo assim ó e também vou passar uma costurinha pé de máquina aqui aqui pessoal olha já fiz tá ficando assim olha essa aqui é a parte das costas e essa aqui é a frente do nosso trabalho vamos agora passar uma costura rebatendo isso aqui tá ó aquela costurinha bem aqui assim na pontinha bem caprichadinha também nos dois lados tá aqui nas costas e na frente aqui pessoal aquela parte onde vai ser o suporte para as alças aquele quadradinho de 10 por 10 faz um risco aqui olha de uma diagonal de uma ponta a outra esse risco aqui em diagonal e aí nós vamos cortar isso aqui tá ó cortar bem em cima do risco para que os dois lados ficarem iguais pronto e aí nós vamos fazer assim ó traz aqui faz uma marcaçãozinha já ó vincando e essa parte aqui ó essa parte aqui nós vamos também fazer uma dobrinha tá meio centímetro deixa eu trazer para cá que ali está o tecido igual em cima do mesmo tecido aí não aparece ó faz essa dobrinha aqui uma espécie de bainha que aí quando a gente dobrar aqui ó ele vai ficar já com um acabamento tá é isso aqui e aí aonde a gente vai posicionar aqui embaixo olha na parte da caixinha de leite a gente vai marcar um dedinho um centímetro tá e vai colocar ele assim ó um dedinho essa parte aqui onde a gente fez a bainha ela vai ficar aqui para o trabalho e essa parte aqui que está aberta é que vai ficar para a lateral colocar um infinito aqui pronto e do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa vou fazer de novo para quem não entendeu entender essa parte aqui essa base aqui desse triângulo a gente dobra assim ó um meio centímetro não precisa mais do que isso é só para essa pecinha ter acabamento dobrou assim ó agora eu venho aqui e dobro no meio deu para pegar bem vinca e aí aqui de novo do outro lado olha essa parte essa parte aqui que fez a dobradura vai ficar para dentro do trabalho aqui eu marco um dedinho e posiciono vai ficar assim tá e essa parte aqui também que está a dobradura para cima não para baixo assim assim tá um dedinho boto aqui o alfinete e aí vai passar a costurinha aqui uma costurinha de segurança depois pode até cortar essa rebarbinha aqui ó uma costurinha de segurança aqui e outra aqui a costurinha é feita tá gente ó lembrando que quando vocês forem passar essa costura aqui é sem o forro tá o forrinho vocês botam em outro lugar agora a gente vai separar olha essa parte da frente separa da parte do forro e aí a gente vai vir a nossa parte das costas olha também separa o forro e nós vamos posicionar dessa forma olha frente com frente e o forro também ó frente do forro com a frente do outro forro a nossa prioridade é manter essas costurinhas aqui exatamente no mesmo lugar tá olha tá vendo aqui ó essa costura aqui vou botar bem pertinho ó essa esse final aqui essa beiradinha aqui desse tecido tem que bater com essa beiradinha aqui tá isso é importantíssimo se não fica feio tá ó tem certeza que tá certo coloca o alfinete aqui pra isso aqui não sair do lugar o mesmo nós vamos fazer do outro lado ó tá pra cá tá vendo essa esse é onde vai passar a alça e aqui olha bem certinho costuria com costurinha pra não ficar feio isso aqui tem que casar então feito isso nós vamos passar a costura aqui em toda essa lateral tá ó a gente vai vir por aqui a gente vem daqui ó da pontinha da caixinha de leite vem passar costura aqui é bom dar um retrocesso tá pra fazer um reforço e vai vir costurando até aqui embaixo aonde encontra a outra caixinha de leite e o mesmo a gente vai fazer nessa outra lateral depois que fizer as duas laterais fecha esse fundo aqui olha do corpo e aqui em cima a gente vai fechar mas vai deixar um espacinho um espaço aqui assim olha de uns quatro dedinhos pra poder desvirar a peça então daqui pra cá não costura tá ok pessoal agora nós vamos fechar as caixinhas de leite tá já fiz todas aquelas costurinhas que a gente combinou agora eu venho aqui olha e abro assim ó vou juntar essa costura nessa outra costura também bem certinho tá pessoal aqui isso fica assim no capricho ó você pode até fazer assim ó coloca essa costura pra cá e a outra costura pra lá porque aí ela vai fazer um freio olha uma costura prende na outra e aí você tem certeza que as costuras se encontraram aí agora a gente vai passar uma costurinha reta aqui de pé de máquina fechando essa caixinha de leite nós vamos fazer isso aqui nas outras três caixinhas de leite que tem essa aqui e as do forro fecha aqui e fecha aqui vamos lá fazer isso feito aqui pessoal ó as quatro caixinhas de leite a gente vem nessa abertura e vamos desvirar nossa peça ela aqui ó já tá praticamente pronta só que falta ainda as alças aí ó você coloca pra cá acerta bem aqui ó a caixinha de leite e não esquece depois de passar a costura aqui nessa abertura tá não vai esquecer o fundo da mochila aberta acerta também as caixinhas de leite e aí junta aqui ó coloca uma pontinha pra dentro a outra pra dentro dos dois lados ó coloca aqui pra dentro e depois aqui assim também ó e aí é só passar uma costurinha reta aqui tá bom agora vamos colocar a nossa alça ela tá assim por enquanto tá aqui bem bonitinho isso aqui vai ficar assim ó que é pra onde a gente vai colocar a nossa alça ali também pronto agora olha tem essa ferramenta aqui olha eu conheço como passa elástico mas ela serve pra muita coisa parece uma pinça grande a gente vai pegar a nossa alça prende ela aqui ó e aí traz essa argolinha pra prender ali não vai sair quem não tiver ou não achar na sua cidade pode passar também com aquele alfinete antigo de fralda que ele prende assim também serve pra passar tá aí eu vou vir aqui olha com esse meu passador de elástico vou entrar aqui ó da mesma forma que eu saí aqui deixa eu ver se ele tá todo certinho se ele não tá torcido lá dentro como já vi que não tá aí olha ele entrou aqui né e agora ele vai voltar pelo outro canal ó tá vendo vai entrar aqui passar aqui da mesmo jeito tá torcido ó tá certinho aqui e aqui a gente vai deixar a alça do mesmo tamanho tá puxar puxar mais pra acertar aqui ó ainda não tá mais um pouquinho não deixa a alça torcida ó vou até botar um cinete aqui pra não sair do lugar e aí eu vou pegar outra alça agora também vou prender aqui ó esse tamanho de alça eu fiz assim pra uma pessoa de estatura mediana tá um sessenta um setenta por aí se a pessoa for muito alta fazer uma mochilinha dessa masculina pra um homem que tem um oitenta um noventa aí aumenta um pouquinho mais tá faz com um sessenta um setenta essa alça aqui tá essa aqui tem um e meio e aí nós vamos ó essa aqui a gente entrou por aqui então essa outra a gente vai entrar pelo outro lado ó eu passo aqui do mesmo jeito saiu aqui aí agora eu vou entrar aqui ó nesse aqui que aí ela vai sair lá do outro lado e aí como a gente vai poder puxar pra poder ela franzir aqui no meio tem que passar desse jeito que é pra dar certo tá você pode fazer também ao invés de fazer com alça assim de tecido fazer com aquele cordão de São Francisco acho que é esse o nome ajeita aqui bem certinho que agora já tá com duas né então vai ficar mais grosso pronto puxar também procura deixar aqui ó o mesmo tamanho tá sem tá torcida assim e essa aqui tá assim ó vai ficar assim tá gente ó tá dando pra ver aí aqui também eu vou botar certinho porque agora essas pontas que tá sem acabamento é que a gente vai trazer pra cá ó vou só fazer assim ó todo cuidado pra ver se não tá torta ó certinho e aí eu vou colocar olha essas essas duas partes aqui né da alça a gente vai colocar aqui dentro bota mais ou menos um centímetro pra dentro tá ó e aí você vai passar uma costura aqui coloca a alça bem lá pra aquela ponta ó tá vendo que a alça aqui ó a alça aqui tá emparelhada com essa ponta aqui ó e aí você vai passar uma costura aqui e do outro lado vai fazer a mesma coisa certinho não não tá certinho aqui tá torcida viu isso aqui é bom olhar antes ó agora tá certinho bem certinho eu venho aqui ó e vou encaixar aqui tá vendo e vou passar essa costurinha aqui e aí a nossa peça tá prontinha vou passar aqui com vocês dar um retrocesso aqui tá pessoal aqui pra ficar bem reforçada e a nossa mochilinha está pronta olha que charme gente aqui ó pra fechar olha que graça não é uma coisa charmosa olha que peça mais graciosa gente quem quiser pode também olha plastificar por dentro ó pode plastificar aquele forro que aí a pessoa pode levar pra praia pode levar pra fazer natação hidroginástica vocês podem fazer num tamanho menor né com uma estampa infantil também fica muito bacana deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça a mochilinha infantil que aí em outra oportunidade eu já trago pra vocês olha o bolsinho todo forrado costurinha toda embutida uma graça gente é uma peça simples é rápida de fazer não usa manta né então você economiza um pouco no material e dá pra você fazer aí num precinho bem bacana aí pra suas clientes é uma peça super chave também agora olha pra essa volta às aulas uma graça eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa peça que eu trouxe pra vocês eu peço que vocês compartilhem essa ideia com outras pessoas no grupo de whatsapp no grupo de facebook pra que todo mundo possa ter acesso a esse passo a passo e com isso né ganhar um dinheirinho oferecer aí pros seus clientes em outro nos seus ateliês e pra aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal mais uma vez eu peço que se inscrevam que deixem aquele like aí bacana no vídeo já que você chegou até aqui comente o que você tá achando o que você gostaria de ver aqui no canal e é isso um forte abraço um beijo no coração de todos fiquem com Deus e até a próxima e até a próxima